Como sempre, meu nome é Victor e Emine e vamos jogar bingo. Roda a vinheta. Esse vídeo não vai entrar pra história do YouTube. É um vídeo super simples, mas é super gostoso. É uma conversa. Inclusive, eu quero utilizar aqui o Caê, nosso maravilhoso cameraman Rastamar. Vamos lá. Caê, tudo bom? Opa! Vamos ver, você entendeu aqui qual que é o jogo? Bingo. É um bingo. Como a gente não tem aqui uma daquela roleta de bingo pra ver, eu vou falar aqui na ordem da esquerda pra direita e aí no final a gente vê quem que acertou mais, talvez, que tal. Pra você que tá assistindo e ainda não sabe o que tá acontecendo, teve essa cartelinha de bingo, um template que circulou aí na internet e as pessoas começaram a fazer pra vários temas, né, nerds, gamers. E eu encontrei esse tema aqui, tá em inglês, a gente traduziu ele pra português. Se você produz conteúdo, é fotógrafo, videomaker, sem dúvida nenhuma, alguma dessas coisas já aconteceram com você. Você junto comigo também pode ir marcando as coisas que já aconteceram com você. Vamos ver. Caê, essa primeira aqui, você já fez um tripé com livros? Já. Já. Todo fotógrafo que se preze, até você que é TikToker, já deve ter feito um tripé com livros. Então vamos lá. Marquei aqui que já fiz. Já fez uma sessão de foto por FaceTime? Não. Nem eu, cara. Nem eu. Eu, na verdade, eu não sou contra, não. Até acho legalzinho. Já cansei. Pra ser bem sincero, não aguento mais descer meu feed no Instagram e ficar vendo essas sessões de FaceTime. Eu acho que eu nunca vi. Nunca viu, mano? Nossa, agora na quarentena todos os fotógrafos estão fazendo sessão de foto por FaceTime. Mas vamos lá. Próximo. Já aumentou o sharpness na posse pra tentar corrigir o foco? Já. Funcionou? Mais ou menos. Não! Não funcionou! Eu também, já fiz. Mas não funciona essa merda. Vamos lá. Sessão de fotos no nascer do sol. Já fez? Ou vídeo? Já. Já gravou? Eu também. Já fiz muita foto no nascer do sol. Adoro, inclusive. Golden hour, a hora dourada. A melhor hora de fotografar no dia. É no nascer do sol ou no pôr do sol. Eu adoro, inclusive, sempre que eu posso escolher, Ah, vamos fotografar meio-dia ou às seis da tarde quando tá acontecendo o pôr do sol. Prefiro sempre o durante o pôr do sol. Vamos lá. Alguém já postou algo seu e não te acreditou? Já. Foto sem crédito ou vídeo sem crédito? Maldito. Eu também, cara. Isso é crime! Vamos lá pra próxima. Fotografia submarina. Já fez fotografia submarina? Na piscina. Piscina vai? Ah, é verdade. É verdade. Na piscina eu já fiz. Eu já mergulhei com uma GoPro, mas não é fotografia submarina. Você dá pra me mais opor aqui. Piscina eu já fiz. Maneiro, maneiro. Curtiu. Próximo é... Já teve um HD externo corrompido. Eu deixei cair um HD na vez, que eu tô triste. Caralho, cara. Eu não, cara. Sabia? Nunca? Nada? Às vezes dá merda nos cartões. Cartão também. Acho que cartão entra aqui nessa opção aqui também. HD tem tempo de vida. Entendeu? Você já usou por mais de dois, três anos, mano. Já fique com medo, assim. Porque ele vai já parar de funcionar. Uma hora ou outra ele vai. Vamos lá. Editar fotos no Photoshop. Você já fez isso? Já. Eu também, é claro. Eu comecei no Photoshop com oito anos de idade. Nem todo mundo sabe disso. Mas era 1999. Já tinha o Photoshop instalado no meu computador. Porque o pai de um amigo meu, ele era designer da Superinteressante. E ele via que eu mexia muito bem no computador quando eu ia na casa dele. E ele me deu um CD do Photoshop que eu fui pra casa e instalei. Você já falou pra alguém que você tava ocupado ou tava com a data vaga, mas realmente não estava? Já. Ah, quem nunca? Ah, semana que vem muita correria. É isso aí. Também já passei por isso. Já tirou um autorretrato alguma vez? Já. Ah, que bom. Olha só. Selfie no autorretrato. Tem que deixar a câmera ali e andar uns passos pra lá. Selfie? Já? Então tá bom. Eu também. Vamos lá. Inclusive, eu sou o rei do autorretrato. Se você não sabe, entra lá no meu feed que eu só tenho autorretrato monstro. Você já... Isso daqui é engraçado. Você já arruinou um rolo de fita? Pô, nessa câmera antiga? Ou de vídeo que você abre e queima? Filme? Mini DV? Eu já... Mini DV não queimava, eu acho. O que queimava era a filme de foto ou de vídeo mais antiga, né? Eu acho que eu fui no NR. Você que comentou do NR, não foi hoje? Eu era bem novinho, assim. Eu fui no NR e minha mãe me emprestou a câmera dela ali pra eu tirar um monte de foto. Tirei várias fotos. No último dia, eu acho, eu abri sem querer. Eu queria voltar. O filme não voltava, não tava voltando. E aí eu abri, cara. E na hora que eu abri, eu vi o sol, assim. Eu pus embaixo da camiseta, corri pra um banheiro meio escuro e achei. Nunca, mano. Queimou tudo. Perdi tudo. Foi horrível. Então já, já fiz isso daí. Maneiro. Você já filmou ou tirou alguma foto com a tampinha na câmera? Ah, mas é claro. É, todo mundo. Essa é uma classe. Fala, é quem viu a câmera? Eu fico pensando, né, cara? O cliente, quando vê eu fotografando, assim, com aquela e fala, Mano, eu vou voltar sem foto nenhuma. Sabe, eu vou... Quem foi que eu contratei? Mas vamos lá, pronto. Isso daí todo mundo já aconteceu, né? O do meu, que é free, então é que nem no bingo, eu acho, né? Todo mundo, não importa se você fez ou não, é ponto. Alguma vez você voltou pra casa e odiou todas as imagens que você fez? Você não gostava de nada? Também, cara. Triste. Também. O que você faz quando isso acontece? Chora no bairro. Eu tenho duas possibilidades nisso aqui. Às vezes eu deixo pra outra pessoa editar. Porque às vezes eu mesmo estou julgando muito as imagens. Elas nem estão tão ruins. Mas eu, na minha cabeça, elas estão muito ruins. Porque, sei lá, eu vejo que eu podia fazer melhor. Então outra pessoa mexendo, ela não vê aquelas falhas que eu vi. E ela dá o jeito dela ali e tal. Outra coisa que eu faço, às vezes eu espero uns dias ou semanas até editar de novo. Porque aí quando passa um tempo e eu olho de novo, eu já olho com outros olhos ali. É aquele pecado que as pessoas cometem também, é de colocar culpa no equipamento. É verdade, é verdade. A galera põe culpa no equipamento. Você já invadiu algum lugar por uma foto? Você já fez alguma invasão pra fazer alguma foto? Já. É mesmo? Tem alguma história aí boa pra contar? Ah, pular uns muros aí, né? É, eu também, cara. Eu também. Na verdade, assim, eu sou um cara que adora fazer... Já entrei aí, já pulei uns muros aí pra fazer umas fotos. Já entrei nos terrenos aí pra fazer umas fotos. Já fiz umas coisas aí. Mas uma coisa que pode incluir, talvez, aqui, uma coisa que eu não gosto de fazer e que eu tomo muito cuidado, não quero parecer que eu faça, é, eu não gosto, não gosto mesmo, assim, de entrar na frente de alguém pra tirar foto. Sabe? Se alguém já tá tirando... É, então, assim, isso daqui também eu acho que pode incluir nisso daí, né? De invadir, assim, isso daí... Aí eu já acho completamente errado. Entrar na frente da foto de alguém, ou atrapalhar mesmo. É isso. Basicamente é isso. Não entra na frente de quem já tá fotografando, pede licença, seja sempre educado. Acho que é importante. Vamos lá. A câmera vai pra todos os lugares com você. Quase todos. Quase todos, eu também. Eu não levo mais, não. Antes eu saía mais, hoje eu levo mais o iPhone, que tem a câmera. Mas mesmo em viagem, coisa assim, eu faço cálculo no dia. Eu falo, tá, hoje eu vou num lugar que eu só vou uma vez, aí eu levo a câmera. Mas se eu vou, às vezes, passear ali pelo centro, fazer uma coisinha assim, não levo só o iPhone mesmo e tento resolver com o iPhone. Também, por exemplo, se eu quero gravar ali um vídeo pro YouTube, ou um vídeo falado, ou alguma coisa assim, aí talvez eu leve também. Você já se desafiou alguma vez fotografando ou filmando num lugar feio? Claro. Também, cara, adoro fotografar num lugar feio. Inclusive, essa é a vida aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo tem poucos lugares que são glamorosos, mas se você tiver ali o olhar certo, você consegue transformar ele num lugar muito épico. Você já quebrou alguma coisa? Nossa, velho. Já quebrou um próprio, assim, uma luz, uma... Às vezes você tava fotografando com alguma coisa, tipo, uma caneca que fazia parte ali do vídeo, e aí você quebrou aquele objeto que fazia parte do vídeo? Quebrei um softbox com cinco luzes. Caralho, mano. Fotografi uma vez no comercial da Volkswagen. Que isso, cara? Eu te demitia na hora, mano. Com cinco luzes, mano. Triste. Muito triste, muito triste. Você já pediu pra algum estranho tirar uma foto sua? Pô, já. É, então. Isso acontece muito em viagem, né? Coisa assim. Eu também sempre, às vezes, peço. Eu acho que até, às vezes, é um jeito, é uma coisa que eu tenho evoluído muito nos últimos tempos, que é, antigamente, eu só pedia. E, às vezes, a pessoa não tirava a foto que a gente queria, né? Ela corta, tipo, o seu pé, ou ela corta o céu, ou ela corta alguma coisa. Hoje, o que eu faço é, eu já vou no ponto exato que eu quero, já tiro a foto que eu quero, aí eu chamo alguém e falo, olha, faz essa foto. E mostro tudo, olha, não corta aqui em cima, não corta aqui embaixo, deixa a gente tindo aqui no meio dessas duas linhas, e é isso. E aí eu entrego pra pessoa do jeito que eu quero, já. Mesmo assim, ela erra, mas aumenta a chance em muitos. Você já fez isso? O diretor pilantra aqui falou que já fez, aqui, ó, semelhante. Se alguém pede pra ele tirar uma foto na rua, ele tira uma selfie dele e devolve o celular pra pessoa. E ainda pergunta, ficou bom? Vamos lá. Você já teve alguma câmera? Talvez você não saiba que você não tira foto. Você tirava foto antes? Você gastou o obturador? Tipo, tá previsto? Eu já, cara. Inclusive, a minha câmera atual, eu não lembro os números, mas eu já passei mais que o dobro. Tipo, se era 100 mil, eu já passei dos 200 mil, assim. Eu acho que era sempre... Eu tô esperando quebrar, cara. Tô esperando, tô usando até agora. Já fotografou um casamento, ou vídeo de casamento? Já. Eu também, cara. Também. Algum cliente já pediu que você mandar o material em hall? Já. Foda, né? E aí, o que você faz nessa situação? Ah, tem que cobrar mais, né? Exato. Exatamente. Então, você que tá assistindo aqui agora, olha, se algum cliente pedir as fotos originais sem tratamento, ou você já combina isso antes, claro, né? Ou você cobra, porque o trabalho do fotógrafo, ele realmente é fazer a foto e tratar a foto, e esse é o seu trabalho, assim. São essas duas coisas. Muitas vezes, se você entregar a foto em hall, pode queimar o seu filme, primeiro, porque a pessoa vai ver aquela foto crua e vai falar, nossa, que foto horrível. Então, é legal que você não entregue fotos em hall. E também, com o hall, a pessoa pode editar do jeito que ela quiser, e pode fugir completamente da sua identidade. E você nem vai mais reconhecer que a sua foto tá ali dentro. Então, já entregue as fotos já tratadas, sempre em JPEG. Não só foto, né? Todo arquivo bruto, né? Todo arquivo bruto, exato. Mesmo vídeo, guarda pra você. Eles são o seu tesouro. Daqui a um mês, dois meses, pode ser que esse mesmo cliente peça pra você fazer algo novo com esse material. Vamos lá. Você já derrubou sua câmera alguma vez? Derrubei na GoPro. Ah, GoPro. Tudo bem. A GoPro é uma action camera. Quebrou? Quebrou a do case, né? O case. Ah, então tudo bem. Eu já derrubei uma câmera, sim. Ano passado, uma câmera minha caiu. Quebrou. Sorte que eu tinha seguro. Uma câmera grande, profissional. Seria caríssimo pra consertar. Sorte que eu tinha seguro. Não custou nada pra mim pra consertar. Eu tenho um seguro da Kertzman. Recomendo muito. É uma agência de seguros. E recomendo, cara. Tenha seguro, mesmo que pra sair na rua, fotografar, qualquer trabalho. Você fica muito mais tranquilo, cara. O medo que eu tinha de sair na rua e ser roubado antes me impedia de fazer muitas fotos. Então, o ladrão, além de me dar o medo de roubar meu equipamento, ele me tirava oportunidades de fazer fotos que eu queria fazer, porque eu tinha medo de ser roubado. Então, faça seguro. O Kaê contou pra gente que derrubou a GoPro. A GoPro, não sei se conta. É meio ponto. Porque a GoPro, ela é feita pra cair. Ela é uma action camera, feita pra colocar em lugares perigosos. Ela é super resistente. Ele falou ali que só quebrou a caixinha. Então, não é um prejuízo muito grande. Ah, é. Eu vou te pagar em divulgação. Já aconteceu com você? Alguém fala... Acontece, né? Mano, vou te pagar em divulgação. Já tem, já, cara. Já veio gente já famosa. Já pedi também foto em troca de divulgação. Mas é o que tem, né, cara? É o que tem. Eu digo, às vezes, estrategicamente, pode até ser. O problema é que muita gente acha que é sempre assim, né? É estratégia. Ver aí o tempo que você tem livre. Se você pode realmente fazer isso. Em que fase você tá na sua carreira. Se aquele trabalho que você vai fazer ali vai te abrir portas de alguma forma. Se seja portas pro mercado ou pessoas que você vai conhecer lá. Ou se você vai desenvolver sua técnica e melhorar. Ou se essas fotos ou vídeos que você vai fazer vão entrar no seu portfólio e vão valorizar o seu trabalho. Pense estrategicamente. Mas trabalhar de graça, principalmente em troca de exposição, não costuma ser uma boa ideia, não. Vamos lá. Já derrubou sua câmera? Já falamos essa? E a última é... Já fotografou ou filmou a noite? Maravilhoso. Já? Gostou? Também, cara. Também gosto muito. Inclusive tenho fotos aí de estrelas ou fotos noturnas. Gosto muito de luz natural à noite. A luz do poste. Ou a luz da fachada de uma loja. Ou a luz de uma vitrine. Essas luzes assim, eu acho muito legais. Ou os carros passando. Formam aquelas rastros de luz vermelha e branca. Adoro fotografar à noite, cara. Adoro, 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 adoro. Teve até um dia no caminho de Santiago. Fiz em 2012. Eu fiz o caminho todo com tripé nas costas, cara. E é, pô. Pior ideia do universo fazer o caminho de Santiago com tripé. Você caminha 30km por dia. E o tripé pesa uns 2kg, sei lá. O tripé antigo daquela época ainda era pesado. Então, lá pelo 20º dia, eu acho. Eu paguei o hostel. Deixei ali, né, algumas coisas. Minhas roupas, coisa assim. Saí só com a mochila de equipamento. E dormi na rua esse dia. Levei ali o saco de dormir. Aí passei a madrugada tirando foto com o tripé noturno. Porque tava todo dia carregando tripé pra nada. Porque durante o dia não precisava de tripé, basicamente. Só pra tirar um autorretrato ou outro. Aí no dia seguinte eu fui no correio. E despachei o meu tripé pra enviar pro meu destino final. Que era Santiago de Compostela. Quando eu cheguei lá em Santiago, fui no correio e busquei o meu tripé. E é isso. E aí, você completou alguma linha? Fez um bingo em algum lugar? Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse antes, não é um vídeo que vai entrar pra história do YouTube. Mas é um vídeo legal. É um vídeo bom que dá pra assistir. A gente dá umas risadinhas. De repente você aí se identificou. Com certeza. Se você trabalha com criação de conteúdo, foto ou vídeo. Você se identificou com muitos desses aqui. Manda aí pra gente. Fala aí o que você achou. Se você tem um outro template. Manda aí pra gente também. Tô super curioso. Que bom que você tá aqui. Assistiu até o final. Esse é o shot de segunda. É uma dose de criatividade. A gente troca aqui um pouco de ideia sobre fotografia, vida, vídeo. É isso. É isso, cara. Sei lá o que eu falo agora. Muito obrigado. Muito obrigado por acompanhar. Vocês estão sempre aqui morando no meu coração. No meu coração. ASMR. Brincadeira. Brincadeira. Tenho esse microfone. Nem sei se funcionou o ASMR aqui. Sabe o que é ASMR, Robson? Não, calma aí. Talvez seja um estilo de vídeo, de linguagem. Não sei o que é. Mas são umas pessoas na internet. Que as pessoas, no trabalho delas, vai ficar falando. Bem calminho no microfone. Assim que nem vocês estão ouvindo agora. E a pessoa fica falando assim. Ela pega uns negócios e quebra assim. Tipo uma madeira e quebra no microfone. É pra acalmar pessoas. Tem gente que se acalma com ASMR. Ou só consegue dormir ouvindo ASMR. Então tem tafa muito famoso no YouTube. Tem um monte de gente fazendo ASMR. E é isso. Não quero criticar essas pessoas não. Elas estão criando. Eu tô feliz por elas. Porque o mais importante é que você crie. Então se hoje você não criou nada ainda. Tira seu smartphone do bolso. Que é hora de criar. Vai lá. Com você. Voltei porque o diretor aqui deu uma ideia brilhante. Às vezes ele tem umas dessas aí. Não sei. Vamos lá. Vamos botar os óculos. Óculos de leitura aqui. Esse é o meu óculos de leitura. Vocês gostaram do tema? Eu adorei na verdade. Eu achei que foi muito mais legal do que eu imaginava. E tem muita coisa que é muito comum. Todos nós aqui já vivemos. Eu queria saber. Essa proposta aqui pra vocês. Vocês já viveram alguma dessas situações? Qualquer uma delas. Tem aqui várias. Manda pra mim um DM. Lá no arroba victorianini. Ou deixa aqui nos comentários. Aqui desse vídeo. Conta pra gente rapidinho. Uma historinha sua. Como criador de conteúdo. Ou fotógrafo. Videomaker. Blá lá lá. Abordando alguma dessas situações. Ou uma situação que não tá aqui também. De repente. Aqui tem tanta situação que eu não consigo imaginar nenhuma que não seja uma dessas. Mas se você viveu qualquer coisa. Qualquer história. Sobre fotografia. Geração de conteúdo. Uma história de terror. Um dia que seu HD realmente quebrou. E você passou anos sem falar pros seus clientes. Que você não tinha. Sei lá. Eu quero ouvir sua história. Eu não quero aqui influenciar suas histórias também. Não manda fanfic né. Vamos mandar história real aí. Porque eu tenho um nariz pra fanfic. Eu cheiro mentira de longe. Então não mente pra mim não. Que eu tô de olho em você. Tô de olho. Eu tô de olho. Acabou. E aí